A corrida a essa energia é um problema, assim como depois a gente vai ver o petróleo. Então, isso é um problema. Toda vez que há uma grande descoberta tecnológica, há grandes perdas ecológicas e há grandes perdas sociais. É isso que eu quero demonstrar. A questão da eletricidade foi um grande advento no século XX, mas foi um grande proporcionador de guerras, fome e desníveis sociais. Só para a gente entender o buraco, entendeu? Então, eles procuravam formas completamente diferentes. A salinização é uma forma que, principalmente na Revolução Industrial, eles buscaram formas alternativas. Ou seja, lembrando que a Inglaterra buscou o quê? Material, energia potável o quê? Da África, de outros lugares, que eles não tinham. Então, eles foram o quê? Colonizar os Estados Unidos. Enfim, então houve toda essa questão. Então, só para a gente pensar de modo consciente o que é essas revoluções. Eu não acho, ah, que legal, eu estou perguntando para vocês, sabe? Eu acho que o Tom Zé tem que inventar uma lâmpada. Não, o que isso gera no mundo? Isso gera uma falta de recursos naturais. Mas gera poluição, gera até, inclusive, se a gente for pensar nos Estados Unidos, esses vários casos de contaminação de água por radiação. Entende? Então, tudo é bom, porque o Tugênio é uma forma de radiação. Então, assim, é, são coisas, por isso que nós estamos buscando agora o LED, que ela é mais limpa, é uma energia mais limpa, que não tem essa luminosidade agradável, mas que estão buscando, enfim, o buraco é mais embaixo, né? E eu me interesso por isso que a gente usa tecnologia. Então, o que nós estamos fazendo para repor, né, no meio ambiente? Acho que a gente tem que pensar nisso, porque eu fico preocupada com isso. Até aonde vamos? Só vamos suprir, né, só vamos iluminar, só vamos tirar aqui da terra, porque energia é movimento, né? É a água. Isso é corrente elétrica. Corrente elétrica não é um negócio que inventou lá e você pega e vai ter sempre. É uma fonte renovável, que é corrente. Por isso que chama corrente. Porque ela é ininterrupta. Agora a gente vai falar um pouco do teatro Sabói, que é um dos primeiros que usa a energia elétrica na Inglaterra, lógico, porque vocês já entenderam que ela, nesse momento, detém esse poderinho tecnológico. O uso de lâmpadas elétricas diminuiu, então, era maravilhoso, os riscos de incêndio e proporcionava uma força maior para suportar a energia gerada pelos equipamentos nos teatros. A luz elétrica resolve os problemas, então, da visibilidade na cena. Isso é um problema desde o período solar, do século IV a.C., no teatro grego, até o final do século XIX. Então, a ideia de se ver algo no palco acabou. Porque eu via a luz incandescente na augura a ideia da visibilidade no palco, que até então era tudo muito escondido. Quem coloca, agora a gente tem esse fato, que muita gente não sabe, muita gente sabe, que já faz direção, que é o Richard Wagner, no teatro Beirute, em 1876, ao apagar as luzes, inaugura a separação entre palco e plateia. Isso é clássico dos estudos de encenação, a gente sabe, mas eu tenho que lembrar, nós estamos na aula de iluminação. Cria a noção de teatralidade caixa cênica impulsionada pelo uso da luz de ribalto. Estou lendo aqui porque está bem na quima. Em 1881, o Teatro Savoy, em Londres, instala 1.158 lâmpadas. Isso era um recorde, na época, de lâmpadas incandescentes controladas por seis de formação do Camargo, de Roberto e do Camargo. Aqui, a gente começa a pensar o que é profissionalização do artista cênico que trabalha com luz, a partir daqui. A criação da ideia de encenação é inaugurada a ideia de iluminador. Então, isso é coágulo. Por isso que a gente tem essa disciplina e a profe duas disciplinas de iluminação no curso vai chegar na direção. Porque agora que a gente pensa, a introdução da luz produzida também pelo ciclorama do palco para criar profundidade no fundo do palco. Refletores projetados na forma de canhões cilíndricos concentravam o facho de luz no palco. Então, é tudo aqui no início do século XX. A tendência estética, então, desse período é o quê? Uma encenação realista. Era para ser visto. Era para ser bem elaborado. Mas já com todos esses elementos. Não existia ainda muito essas variações de recorte, de sombreamento aqui. Era para ter uma luz limpa, lavada. Lavar o palco e enxergar o ator. O ator tinha que ser visto. O ciclorama, no caso aí, em 1881, é familiar ao ciclorama que chega para a gente ouve? Não, eu vou mostrar a cúpula de Fortini. A cúpula de Fortini é a mãe de um ciclorama. Que vai mostrar essa imagem. Justamente o cara chamado Fortini, que vai criar a ideia desse ciclorama. Aqui eu só estou, digamos, fazendo um resuminho. Entendi, mas é curioso, porque eu também estou super curiosa com isso. E chama cúpula de Fortini. E é nesse período também. Aqui, o que é mais importante? Ah, o uso da profusão branca. Ainda não existia muito isso. E a tendência de focalizar objetos e atores como a descrição de uma realidade. Passa aí para ver se é o Fortini depois. Aqui eu ia falar um pouco sobre a luz naturalista. Está um pouquinho depois, tá? JP. Vamos lá, que a gente tem que continuar. Aqui eu peguei uma análise do Strindberg, né? Que o Dudela faz em cima de uma cena do Strindberg. Nesse período, para a gente ver como que funcionava a iluminação. Em 1888, a montagem da peça Senhorita Júlia, de Augusto Strindberg, em seu momento naturalista, apresentava algumas singularidades naturalistas. que podem auxiliar na definição de uma estética, de uma prática da iluminação cêntrica do período. Opção por reduzir o palco e usar luzes laterais com o objetivo de iluminar adequadamente os dois lados do rosto. Isso aqui fala da tese do Eduardo Dudela, ok? Eu gosto dessa parte porque ele usa uma luz que ele chama de limpa. É uma luz que preenche as duas faces do ator. Ela não é direcionada porque cria a ideia de naturalidade. e não, né, ou seja, a luz de frontal, ela não vai, na realidade, estourar. Ela vai criar a ideia de uma ambientação mais suave. Então, o Dudela analisa nos escritos de Strindberg, né, como que ele usava essa iluminação. E para não haver deformidade na visualidade da cena, exclui, assim, as luzes de ribalta, que causam efeitos que, segundo Strindberg, ele considerava exageradas. Então, o que seria essa luz naturalista? A luz de ribalta era uma luz essencialmente romântica, né? Strindberg achava a luz de ribalta completamente cafona e completamente exagerada. Então, usava só as luzes laterais para dar essa ideia de naturalidade, que é um fator que a dança usa muito. As luzes laterais, que a gente está fazendo esse teste com a Daniela Maio, posso chamar a Daniela Maio? Ou é Marlis? É Daniela. É Daniela. Pronto. A Daniela, fazendo uns testes sobre um trabalho de dança, então, justamente, a dança trabalha muito com laterais, para dar essa ideia de ampliação de volume desse corpo. No caso aqui, o Strindberg é preocupado muito com o rosto do ator natural, a ideia da naturalidade. As cores da estética naturalista acompanham o espectro visível da luz solar, ou seja, a ideia do naturalismo era copiar quase o que a gente chama de uma luz do cinema, para dar a ideia de naturalidade no cinema. Ou seja, sair do teatral, do exagero, das cores, e ir mais para o natural. Então, se fosse uma luz que lembrasse uma janela, que lembrasse uma profusão, que lembrasse um jardim, que lembrasse uma ambientação suave, era o que se era usado na época. Vão do azul, que representa a profundidade subjetiva, isso o Strindberg e o Metaclink também usavam muito o azul, para dar essa ideia efêmera, e que fica na história da iluminação como a ideia de noite, fixa, né? O azul como a ideia de noite, né? Não sai mais da gente, né? Azul é noite, né? Sol é manhã, né? Né? Enfim, né? A luminosidade ampla é dia. Então, isso fica nesse momento, tá? Estou fazendo viada porque fica mesmo, mas a gente não consegue fazer luz, não sai disso. E o quente amarelo, o coente do fim de tarde, isso é a forjás que faz. Outra invenção da época, o movimento de nuvens, por meio de equipamentos, que é a cultura de Florting, aí do JP. O antecessor do ciclorama, sistema de iluminação, vou mostrar a foto dele, indireta, baseada na reflexão de difusão de luz, ou seja, a luz é rebatida numa cúpula e volta para a cena para iluminar, desculpa, volta para iluminar a cena. Então, na verdade, isso é os rebatedores do cinema, né? O ciclorama vai dar essa ideia de naturalidade e os rebatedores vão, na realidade, ser a diminuição dessa ideia dessa cúpula. Mas a cúpula, passa para frente, deixa eu ver se está aí a cúpula, aí, ó. A cúpula é uma cúpula mesmo, entendeu? Olha só, eu bati, ele não era só o ciclorama, o ciclorama dá a ideia da sombra chinesa, da sombra também. A cúpula não, aí como é que ela era? Toda atrás, está vendo? Engraçado, eu tinha a informação do Florting, acho que não salvou. Eu tinha um resuminho sobre o cara, depois eu passo o resuminho, não sei por que o resuminho vai. mas essa aqui é uma projeção em 3D, foi uma imagem em 3D, se eu não me engano, se eu não tiver que ter informação, isso aqui é uma imagem em 3D. E aqui é uma foto de como era feito, isso também em 1890, por aí. Por isso que tinha informação aqui, eu fiquei devendo a informação do Florting. É porque se você olhar é uma coisa que a gente faz e não vê mais, né? Que inclusive eu acho que a gente pode fazer uns experimentos, eu toco fazer uns experimentos com transparência, porque até a gente tem uns tecidos de um negócio aí, não vou falar agora aqui, mas tem uns negócios aí, a gente pode tentar fazer, porque eu acho importante, a gente usa muito pouco, principalmente aqui porque a gente não tem back, enfim, não tem pra baixo, não tem pra cima, né? A gente não tem possibilidade de subir, descer, né? Isso o palco nos dá muito, mas o Florting é isso. No caso, os teatros da Tibera Horizonte todos eles têm o ciclorama, só que a maioria dos grupos de teatro hoje não usam o ciclorama. Mas existe... Isso é uma tendência contemporânea, né? Primeiro, uma tendência contemporânea tem a maioria dos teatros que querem usar a maquinaria pra fora. Isso é uma característica. Segundo, porque tem alguns teatros que não tem mesmo, ou ter se parasgado, né? Então, às vezes, é falta de condições mesmo. Mas eu acho importante. Eu acho que a gente perde muito em não fazer... Eu tive um profissional de fotografia que ele brigava com a gente, que ele falava que pano branco não era ciclorama. e aí ele levou a gente no teatro de bolso, em Campinas, que eles construíram, muito antigo, né? E aí tem um formato mesmo, feito de material, e tá lá. Você não consegue arrancar. Eu acho que isso aqui é o ideal. E é muito legal. Foi onde eu conheci. Aham. Uma experiência que ele tem. Eu acho que a ideia aqui, como a gente tem uma sala que é multidimensional, que não é apropriada, ela não é um palco italiano, porque se eu for assim, um dia eu posso dar talvez uma aula só dos elementos de palco italiano. A gente não tem... Não, mas eu tô falando assim, pra ser palco italiano mesmo tem que ter muita coisa. Tem que ter cartelada, tem que ter, entendeu? Fosso, tem que ter as medidas, tem que ter tudo, o urdimento, tem que ter as varas diferentes do urdimento. Então tem todo uma... Que quase todos os teatros brasileiros não são feitos de acordo com essas regras cenográficas, que foram arquitetos que vão fazer. Então não tem esse cuidado, esse respeito, nem conhecimento. Faz uma coisa que é um... um palco, né? E deixa lá, né? Não pensa nesses elementos mesmo. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Mas eu toco se vocês quiserem fazer um dia, pegar um pan, a gente fazer experimento de iluminação, sombra, sombra chinesa, o que que reflete, sabe? Os contras, que tipo de luminosidade a gente faz no... Então assim, eu toco a gente fazer, tá? Então eu acho importantíssimo. Por isso que eu sinto... Muita gente não conhece, inclusive, né? Esse conhecimento aqui do pai do ciclorama. Isso aqui é muito usado dentro do cinema, com os rebatedores, né? Então isso dá realmente essa ideia de luminosidade, não essa luz direta, né? Que estoura, que brilha, que clareia demais, que fica parecendo artificial, né? Caminhando. Mas eu to devendo uma informaçãozinha aí do Fortinho. Eu tinha salvo, mas eu to devendo isso. Onde ele nasceu, eu to tentando aqui lembrar. Porque o que que não salvou? Eu acho que eu vou terminar... Aqui, a Laura Figueiredo é professora da UFRN, a da Federal do Rio Grande do Norte. A dissertação dela foi orientada até pelo Luiz Fernando Ramos da USP, também uma dissertação muito bacana. No período, que foi final dos anos 90, 2000 e pouco, a dissertação dela ajudou muita gente a entender o que é a prática do profissional de iluminação. E aí, para o final da dissertação dela, ela fez esse videozinho, é um video também didático, mas foi ela que fez, e hoje em dia ela é professora de iluminação lá da Federal do Rio Grande do Norte, que é muita sigla, UFRN. E a gente vai ter a possibilidade também, se tudo der certo, de trazer um outro professor da UFRN, que é o Sávio, para a banca de qualificação do Cris. Então, também vou tentar fazer uma conversa, o Sávio também é uma figura que tem, um laboratório de tecnologia e cenografia na UFRN. Então, eu trouxe essa referência porque a Laura, a UFRN, tem um núcleo bem interessante de laboratório de iluminação e cenografia. Então, é um video dela, se vocês quiserem saber, a dissertação dela chama Luz Pulsante, Apontamentos, também está no Google Drive, então também é um material legal, prático. Vamos passar o videozinho dela, acho que o video dela é 5 minutos.